E aí galera, Bruno Santos do canal Learte Arquitetura pra mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como criar elevações bem representadas de cair o queixo aí do seu cliente aqui dentro do Revit. Beleza? Então se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita e se inscreve aqui. Tem várias dicas tutoriais como este aqui, aulas completas gratuitas, de forma 100% gratuita. Então não perde tempo, se inscreve aqui, já aproveita e deixa seu like também nesse vídeo que é bem importante, beleza? Então vamos agora pro nosso conteúdo, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Então aqui vocês já estão vendo minha tela e eu tô com esse projeto base aqui que vem no Revit pra gente poder fazer alguns estudos, tá bom? Então eu abri uma elevação e aqui já tá uma elevação ali pré-configurada, mas a gente pode perceber que não tá bem representado ainda. A gente vai ver como pode melhorar muito essa representação aqui pra esse projeto ficar muito mais bacana, tá bom? Então se você tá iniciando no Revit e não sabe como criar elevações, como eu cheguei até essa elevação aqui, como que a gente pode fazer? Aqui na planta de piso a gente vai ter a planta de terreno, né? Nesse caso aqui tá site, que do inglês aqui é terreno, beleza? Então eu vou abrir essa planta aqui, ó, clicando duas vezes, e ele vai abrir a minha planta de terreno, tá bom? Nesse caso aqui ele tá configurado aqui com o norte verdadeiro, ou seja, apontando aqui pra cima, né? Então tá dessa forma inclinado o projeto, não tem problema, tá? Se o seu projeto tiver aqui no horizontal, é a mesma coisa. O que eu quero mostrar pra vocês é como criar uma elevação caso o seu projeto não tenha elevação, né? Se você vir aqui, ó, no navegador de projetos e aqui no navegador de projetos e você vir aqui em elevação e não tiver nenhuma elevação criada, não precisa se desesperar, tá? Pra gente criar uma elevação, a gente vai vir aqui em vistas e aqui em vistas, ó, a gente vai ter em criar, a gente vai ter a opção aqui, ó, essa casinha com uma setinha preta, tá? Então se a gente selecionar pra baixo, ó, a gente consegue criar uma elevação, tá bom? Então simplesmente vindo aqui nesse ícone de elevação, conforme a gente clicar aqui, ó, se eu clicar e adicionar uma elevação, a gente pode perceber aqui no nosso navegador de projetos, ó, repara aqui nesse painel na esquerda, a gente tem a elevação leste, norte, sul e oeste, né? Então se eu clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, ó, ele acabou de criar uma elevação com o nome aqui, ó, 0-A. E aí ele vai dar essa mensagem, esse aviso aqui, ó, deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá pra dar pra você enxergar. Ele vai falar aqui, ó, nenhum dos elementos criados são visíveis na planta. Como que a gente resolve isso então, tá? A gente pode ver que ele criou, ó, deixa eu fechar essa janela, a gente pode ver que ele criou elevação aqui, mas não tá aparecendo na planta. Então pra resolver isso, eu vou apertar a tecla de atalho VG, tá? Ou você pode acessar também por aqui, ó, em vista, tá? E aqui, ó, visibilidade de gráficos. E abrindo essa janela a gente consegue controlar os elementos que a gente quer enxergar aqui no Habit. Então a gente vai vir aqui em categoria de anotação e aqui, ó, vai ter a elevações, ó. Então ela tá desativada. Assim que eu ativar e eu aplicar em um OK aqui, pronto. Ele vai mostrar as elevações. Então essa aqui é a elevação que eu acabei de criar, tá? Então ela tá aqui dessa forma. Consigo também rotacionar, né? Pegando aqui, ó, nesse círculo aqui, eu consigo rotacionar a minha elevação e etc, tá bom? Mas como aqui a gente já tem a elevação criada, eu vou deletar essa elevação. Ele vai falar que vai deletar aqui e aqui no navegador de projetos também. Então eu vou dar um OK e pronto, ó, já sumiu. Beleza? Então até aqui agora o que eu mostrei foi como criar uma elevação caso o seu projeto não tenha. E agora a gente vai ver como, né, configurar uma elevação. Então você pode abrir a elevação ou clicando, por exemplo, na setinha, né? Aqui na setinha da ponta da elevação, ele vai abrir aqui a elevação. Ou simplesmente vindo por aqui no navegador de projetos, tá bom? Então eu vou fechar essa planta ali e vou deixar somente aqui a nossa elevação que a gente vai configurar. Que eu vou mostrar agora como que você pode melhorar muito essa representação, beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer é adicionar um fundo, porque vai dar uma noção de espacialidade muito melhor, né? Você vai conseguir separar o que é projeto e o que não pertence ao projeto, ou seja, o que é o recorte, o que é o fundo ali, beleza? Então vamos lá. Então como que a gente faz isso, Bruno? Eu posso vir aqui embaixo, tá? Aqui nesse estilo de visualização e clicando nele eu vou ter aqui opções de exibição de gráfico. Pronto. Abrindo essa janela aqui, a gente vai vir aqui em plano de fundo, tá? Para adicionar um fundo. E aqui em nenhum, selecionando para baixo, a gente vai ter algumas opções. Como, por exemplo, colocar um céu. Deixa eu colocar um céu aqui, vou dar a aplicar. E aí ele está com o céu. Então ele vai colocar esse azul escuro, tá? Eu não gosto muito, não acho que fica muito legal, mas beleza, é uma opção, né? E aí você pode também colocar, por exemplo, um gradiente e selecionar a cor que você quer. Por exemplo, aqui na parte de cima eu poderia colocar um amarelo. E assim que eu der a aplicar, ele vai aplicar esse fundo amarelo. E aí eu posso escolher a cor que eu quiser. Se eu quiser rosa também, eu posso aplicar e ele vai colocar essa cor lá no meu fundo. Beleza? Tem roxo, azul. Ou seja, a cor que você quiser, que você achar mais interessante. Beleza? Deixa eu pegar uma cor aqui, um pouco menos forte, né? Essa daqui está muito forte. Vou colocar um azul bem clarinho ali, tá? E aí eu vou dar a aplicar e pronto. E aí ele já alterou lá o fundo. Então a gente tem essa opção, a cor do horizonte também. Eu posso colocar, se eu colocar um rosa aqui, por exemplo, no horizonte ele vai ficar um degradê rosa e no fundo azul. Tá? Então tem essa possibilidade também. Eu vou deixar branco aqui, normal. Vou dar a aplicar. E a outra opção que você tem é adicionar uma imagem, né? Vindo aqui em imagem, você pode selecionar aqui em personalizar a imagem. Depois carrega uma imagem, por exemplo, de um céu que você tem aí, tá? E aí você consegue inserir uma imagem nesse fundo. Eu gosto bastante de deixar uma corzinha assim, bem fraquinha. Eu acho que fica bem bacana. Mas você pode testar também, baixar uma imagem de céu e colocar aqui no fundo. Beleza? Pronto. Feito isso, a gente já configurou o fundo aqui da nossa elevação, né? E agora outra coisa que eu gosto de configurar, eu não gosto muito dessa hachura branca aqui, ó, com essa hachura de terra, tá? E como que a gente pode alterar isso então, Bruno? Eu gosto de colocar um cinza aqui, ó, um pouco mais forte pra demarcar, ficar bem demarcado o que é a topografia aqui. Então pra poder aplicar essa cor cinza aqui nesse terreno, né, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em gerenciar, depois eu vim aqui até em materiais. A gente vai abrir aqui a configuração de materiais. E aí eu vou criar um novo material, ó, tá? Vem aqui embaixo, ó, e clico aqui, criar um novo material. Agora eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou colocar um ponto, tá? Esse pontinho que eu coloco é sempre pro material ficar lá no topo da pesquisa aqui, quando a gente abrir o editor de materiais. E aí nesse ponto, depois desse ponto, eu vou colocar o nome desse material. Por exemplo aqui, terra cinza, tá? Só pra diferenciar, porque provavelmente já tem esse material terra aqui. Então eu coloquei terra cinza, e aí pra configurar, eu vou configurar aqui esse material aqui, ó. Primeiro plano, né, eu vou colocar aqui no corte, padrão de corte primeiro plano. Eu clico aqui, ó, em nenhum, tá? E aí eu vou colocar um preenchimento sólido. Feito isso, eu dou um ok, e aí eu posso colocar o preenchimento que eu quero, que nesse caso é um cinza aqui, beleza? Aqui na aparência, você tem que configurar também pra colocar aqui, se você quiser, como que vai ficar lá na aparência no 3D, por exemplo, né, no modo realista. Então você pode adicionar uma imagem, tá bom? Nesse caso aqui, como eu tô configurando só a elevação, eu vou configurar somente aqui em gráficos mesmo. E vou colocar aqui esse padrão de corte, que é o mais importante, cinza aqui, a cor que eu quero que fica nesse recorte aqui. Feito isso, eu vou dar um aplicar e um ok. O material já tá criado. E agora pra aplicar nessa topografia aquele material, né, a gente vai vir aqui em massa e terreno. E aqui, ó, modelar de terreno, ele vai ter uma setinha pra baixo, aonde que vai estar esse material de terra. E pra mudar ele, eu clico aqui na frente nos três pontos e vou procurar o meu material de terra que eu acabei de criar. Então eu vou escrever aqui terra. E aí tá aqui, ó, terra cinza, né? Eu vou dar aqui, selecionar ele, dou um ok, aplicar e ok. E pronto, agora ele já tá com fundo cinza ali bem bacana, né? Então, ó, já tá bem melhor o nosso corte, né? Já tá com fundo ali, já tá com a topografia bem demarcada aqui. E aí mais uma outra configuração que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, aqui, ó. Essa parede, por exemplo, que tá em corte, né? Essa daqui também. A gente não consegue ter muito essa noção e geralmente a gente deixa isso aqui numa achura preta, tá? Então, pra poder mudar isso aqui, a gente vai selecionar, por exemplo, o elemento que a gente quer que fique com essa representação. E a gente pode vir e editar, ó. É uma parede básica 30, 300 milímetros, né? Eu vou vir aqui em editar tipo. E aí a gente vai vir aqui em editar estrutura pra gente poder editar esse material. Então o material é esse aqui, ó, concreto. Eu seleciono ele, clico nesses três pontos aqui e aí ele vai abrir essa caixa de configurações. E aqui, de novo, ó, padrão de corte, ele tá com essa achura. Eu posso colocar um preenchimento sólido preto também, se eu quiser que fique cortado ali quando tiver passando o corte. Fique representado preto, né? Ou seja, demarcando ali o que é realmente uma estrutura. Então aqui nesse caso ele já alterou. E aí se você quiser fazer isso em todas, você tem que selecionar todos os tipos de paredes, né? Por exemplo, essa daqui também. Editar tipo. E aí você vai ter que editar os materiais, porque aqui nesse caso essa parede já tá com outro material, né? Então aqui você teria que vir em primeiro plano. Aplica aqui o preenchimento sólido. E deixa aqui, por exemplo, um preto. Pra ficar bem marcado ali, que é uma estrutura que tá cortando, né? Então vou dar um OK, aplicar OK. E aí que bacana, ó. E ele já começa a fazer essa representação. Então essa parede aqui também já é outra parede, ó. Então você tem que editar todas aqui do tipo. Se fosse uma parede aqui do mesmo tipo, né? Então quando eu configurasse uma, ele já ia configurar todas, tá? Ou você pode aplicar o mesmo material, por exemplo, em todas. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que selecionar os tipos de paredes, né? E trocar aqui para preenchimento sólido. Pronto, ó. Tá vendo? Aqui eu selecionei só uma parede e ele já aplicou em duas, né? Por quê? Porque era o mesmo tipo. Esse lado desse era o mesmo tipo de parede, tá bom? E aí, lógico, tem uns pisos aqui, ó. Esse piso aqui ele já tá cortando porque tá com o mesmo material. E aí se você quiser também tem esse outro piso aqui. De novo, ó. É outro material, provavelmente. Então você tem que editar, tipo. Editar. E aqui o material por categoria. A gente tem que trocar. Nesse caso aqui ele já tá como padrão de corte preto, né? Então tá tudo certo. Provavelmente ele não tá aparecendo preto ali porque ele não tá em corte, né? Não tá cortando. Ó. Na verdade tá assim. Eu só apliquei o... Configurei ali de novo. E aí ele já tá tudo certinho preto aqui. Então perceba que dá pra entender muito melhor, né? O projeto, o que que tá cortando. Aqui nesse caso a gente já sabe o que que é o fundo ali da elevação. E aqui também o nosso terreno, ó. Que antes tava branco isso daqui. Tava meio que camuflando ali com os muros, né? Então fica bem melhor assim. Beleza? Bruno, dá pra melhorar ainda mais essa elevação? Com certeza, tá? Tá vendo que tá cortando as nossas árvores aqui, ó? Como que eu posso solucionar isso? Se eu vim aqui nessa lâmpada aqui, ó. Exibir padrão de recorte. Ele vai mostrar essa caixa. Eu consigo subir ela deixando a altura que eu quero, né? E aí eu consigo regular isso aqui certinho. Posso regular aqui pra cá também. E aí a nossa elevação já vai junto. Ou seja, a gente tem essa configuração que a gente pode estar regulando aqui também. E aí pronto. Feito isso, posso desativar porque aí ele vai ficar dessa forma. E aí se eu quiser, de novo aqui, deixa eu arrumar um pouquinho mais pra baixo aqui. Ó, é que ele já tá pegando ali a parte que não é da topografia. Então por isso que tá dessa forma. Beleza? Ó, já tá bem bacana aqui a nossa elevação. E agora pra melhorar ainda mais, a gente pode ativar as sombras também, ó. A sombra tá desativada. Eu posso vir aqui em ativar a sombra. E aí ele já vai dar uma noção melhor de profundidade, né? Então ó que bacana. Já fica bem melhor, né? E aí você pode falar, Bruno, a sombra fica muito marcada aqui. Tá muito forte. Então você pode vir aqui no estilo. Estilo de exibição de gráficos. E aqui a gente vai vir aqui, ó. Em sombras. Na verdade não. Não é aqui sombras. É aqui, ó. Iluminação, tá? E aqui em sombra a gente pode trazer mais pra esquerda. E aí ele vai ficar bem mais... Menos marcado, né? Vai ficar mais fraquinho. Como a gente pode ver. Se eu trazer mais aqui pra direita, ele vai ficar bem forte, tá? Então aí acaba confundindo. Então eu costumo deixar bem fraquinho. Essa sombra aqui já fica bem bacana. Beleza? Pronto. Dei um ok. Ó lá. Tem a sombra, tem o fundo já. Né? Bem bacana aqui, ó. Onde tá recortado o elemento tá ali preto. E agora, essas pessoas aqui, por exemplo, ó. Pra gente marcar a escala humana. Eu posso selecionar as duas aqui. Nesse caso só tem duas, né? E aí clico com o botão direito, sobrepor gráfico na vista por elemento, tá? Ou seja, vai sobrepor os elementos que eu selecionei. E aqui nessa janela, a gente vai configurar aqui, ó. Linha de projeção. Eu posso colocar, por exemplo, um sólido. E aqui na cor, eu vou colocar um laranja, tá? Pode ser qualquer um laranja aqui. Só que vai ser a cor que a gente vai estar sobrepondo nesse elemento. E aqui no padrão de superfície também, ó. Preenchimento sólido. E eu vou colocar a mesma cor laranja aqui, ó. Ok. Assim que eu der um aplicar. E aí aqui, ó. Pronto. Ele já fica meio ali que o contorno laranja. Tem algumas famílias também que você preenche toda a família, né? Que ele fica toda laranja aqui. Nesse caso, ele só preencheu os contornos por causa do tipo da família aqui. Mas já dá pra gente ter uma noção melhor da escala humana, né? E aí você pode fazer isso pra qualquer elemento, né? Por exemplo, esse carro aqui, ó. Você pode vir aqui, sobrepor gráfico na vista, por elemento. E aqui, ó. Perceba, deixa eu fechar. Perceba que ele tem um monte de linha aqui, né? E fica bem estranho isso aqui. Então, o que você pode estar fazendo é clicar nele, sobrepor gráfico na vista, por elemento. E aqui você vai desmarcar, por exemplo, a linha de projeção. Então, você coloca aqui sólido. E aí você pode colocar, por exemplo, uma linha branca, que é a linha aqui da cor da parede. E aí ele meio que vai ficar só o contorno, né? Pronto, ó. Então, aí ele vai meio que... Só que ali, no caso, ele sumiu. Então, é só uma configuração que você pode estar fazendo, né? Você pode sobrepor também e colocar, por exemplo, aqui em projeção, né? Uma linha sólida, por exemplo, e trocar a cor também. Vamos supor que você queria destacar em laranja ali, ó. Você dá um ok e aí ele vai ficar em laranja ali, destacando o carro ali. Beleza? Bom, bem bacana já estar até aqui. E aí, outra configuração que a gente tem ainda é a simulação de profundidade, né? Que a gente pode ativar ela vindo aqui no estilo de exibição. Abro aqui essa opção de exibição de gráfico de novo. E agora a gente vai ter aqui, ó, a opção de simulação de profundidade, tá? Então, a gente ativa aqui, exibir a profundidade. E aí, se eu der um aplicar, ó. Pode ver que as árvores que estão mais lá atrás já ficou bem esmaecida. Ó, vou desativar, vou dar um aplicar. Ó, perceba que nas vegetações está bem mais forte. Quando eu ativo aqui e dou um aplicar, ele fica mais fraquinho. E aí, eu posso configurar isso, ó, trazendo mais, rolando mais essa barra. Né, trazendo aqui mais para a direita, ó. E aí, os elementos vão ficar cada vez mais fracos. E esse daqui, eu posso trazer mais para a esquerda. Também controlando aqui para a direita, no caso, mais para o escuro. Ele vai deixar menos esmaecido aqui. Beleza? E aí, conforme eu vou trazendo para cá, ó, os elementos da minha edificação também, vai ficando mais claro, né, ó, como a gente pode perceber. E aí, se eu trazer bastante aqui, ele vai começar a ficar mais esmaecido que está mais lá no fundo, tá bom? Então, você pode ir usando, testando aqui essa configuração. E aí, você vai rolando aqui até que fique legal. Deu um ok. E aí, ó, que bacana. Está lá as vegetações que estão mais no fundo. Está um pouco mais fraquinha, né? Está mais perto, um pouco mais forte. E o nosso projeto mais em evidência aqui, nesse caso, que está aqui em primeiro plano, né? Então, está bem mais marcado ali. Beleza? Então, finalizamos aqui, ó. Já está bem bacana aqui a nossa elevação. Lembrando que você pode sempre, por exemplo, ah, essa janela eu queria colocar um azul, ó. Você pode sobrepor gráfico na vista, elemento. E aí, você pode colocar também uma cor, né? Aqui, ó, primeiro plano. Preenchimento sólido. Você poderia colocar, por exemplo, um azul. Vou dar um ok aqui, só para a gente ver. Aplicar e ok. E aí, você consegue criar essas representações. Preencher também com alguma cor, por exemplo, as janelas, etc. E aí, você consegue melhorar bastante essa representação. Beleza? Deixa eu dar um ctrl-z. Vou deixar aqui da forma que estava. Pronto. Tranquilo. Está finalizado, então, a nossa elevação. E aí, você pode perguntar, Bruno, eu vou ter que fazer todas essas configurações em todas as elevações? Ou todos os cortes, todas as representações que eu for criar nova, eu vou ter que configurar de novo, né? Fazer todo esse processo? Não, tá? O Revit, ele tem uma ferramenta muito incrível aí, que a gente consegue aproveitar um modelo, né? Ou seja, essa configuração que a gente fez. E a gente consegue reaproveitar essa configuração e aplicar em outra vistas em poucos cliques. Se você não sabe como fazer isso aqui no meu canal, recentemente eu coloquei um vídeo. Eu vou deixar um cardzinho passando aqui, que você pode assistir como fazer isso, como reaproveitar uma configuração que você fez em uma vista, como a gente fez aqui. E reaplicar em outras vistas que você criar, em até outros projetos, tá bom? Então, é muito legal essa ferramenta. Não deixa de assistir. Está passando o cardzinho aí, clica depois, assim, terminar esse vídeo e já assiste para você aprender como que faz isso. Beleza? Bom, então, é isso nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do resultado. Lembrando que aqui foi alguns testes que eu fiz bem rápido. Você pode brincar muito mais com essas ferramentas e criar elevações bem personalizadas de acordo com o seu gosto e de acordo com a sua característica, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário que você achou dessa aula e nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!